Coitado, Gabriel. Coitado, Gabriel. Você é a luz do meu dia, Gabriel. E morreu. Se eu jogar mal aí é porque entrou um fisco aqui no meu... Se eu jogar mal aí, galera, é porque meu cachorro não almoçou ainda. Ah, se eu jogar mal, você não come bem. Eu sou o maior filho do Brasil. Se o Moff não jogar bem é porque ele é um líder. Correguei vocês nessa parte daquela vez. Meu Deus, cara. Eu quero ganhar. Eu também, cara. Não importa quanto. Agora eu fiquei... Cuidado de assistência, mas eu ganhei. Então tá de boa. Olha, o Maurício já vai garantir as 5 assistências aí. Mas é claro. Que vai ver eu acabar agora com 20 assistências, meu amigo. Não é não. Recorde eu fiz aí, cara. Um... Que estranho de ser roubado. Ele não merece ficar em segundo com 2 mil e 10 mil... 10 mil assistências. Duas assistências já? 3... Foda-se, meu irmão. Foda-se. Conta assistência lá. Foda-se, meu irmão. Conta assistência lá. Já tô com 3 assistências, mano. Pode ir lá matar agora. Tira-se. 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 Tira-se, Gabriel. Ih, olha o cara aí, Marotão. Calma aí, que eu tô respondendo a pitanguinha aqui. Mano, você tá com medo, velho. O rosto na cara e esse maluco na coisa. Cuidado aqui, olha. Ô, Piotope, eu tô saindo aqui. Reformunição! Foda-se. Olha aí, Banuinha. É lá de Banuinha. Calma aí, que eu tô... Strike pra mim, Banuinha. Aonde é isso? Tem esse tapãozinho aí. Ai. Aonde que é? Mortre que ele já. Ai. Eu vou ver se tem alguém bem. Ah, não matei, burro! É, eu fiz gente banindo, não tem ninguém. Nossa, cara, estou a todos os momentos decisivos com a Pitanguina aqui. Ah, não, não, não! Fique muita merda, mano! Puta que pariu por querer pegar o cara na faca, viado. Porra. Só pra te lembrar, Cairo, é ranqueada, cara. Caralho. Não, eu não queria fazer barulho, mano. Não queria fazer barulho, caralho. Ali é o Egg, Maurício, agora que vai sair do spawn, mano. Vai se fruder. Relaxa, cara. A esteira vai brilhar. Caralho, mano. Isso aí, mano. Dá uma irada aí nesse... O cara tava correndo. Derrubou? Direita, direita. Por aí, 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 aí. Jogar muito essa Ashe, mano. Eu vou atrapalhar o último, eu vou atrapalhar o último. Pera aí, pera aí, ele tá no objetivo, atrapalhar ele. Vai chegando mais perto aí, acho. Eu vou atrapalhar ele aqui, cara. Eu vou. Dá uma transição aqui, uma transição aqui. Boa. Meu Deus, puta, mano. Meu Deus, cara. Me carrega, seu nido. Vou até adicionar ele. É louco. Gabriel, eu quero ser o seu melhor amigo, cara. É tudo bem pra você? Não, ele falou que era o seu melhor amigo. Caramba. Não. Não, não. Não, não. Enquanto isso, eu morri sem segundos, mas que beleza, que beleza. Que beleza da puta. Mano, o Maurício não sai do spawn, mano. Ele fica amassando na poda. Vai se esforçar. Caramba. Eu não sei te falar, cara. Precisa muito de sentimentos. Aí, olha, eu vou te dar um tutorial básico de como ficar pelo menos em segundo. Pega a Twitch no ataque e frost na defesa. Isso aí, cara. Eita. Que beleza, que beleza. Eu adoro conversar assim, bicho. Quem não adora, né? Bicho, eu acho que foi que nem comigo, aí, Cairo. Foi que nem comigo, mano, lá. A gente tava jogando. O cara virou direto na minha boca quando ele atirou, velho. E isso foi mal, hein? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O cara tá pistola contigo, bicho. Fala se tu ocorria na próxima. Bom, eu não sei o que te falar, cara. Eu não sei o que te falar. Eu vou falar uma coisa que me falam sempre. Traz pra mim. Eu tô, nesse momento, rindo, tô aqui, ó. Porra, porra. Tô deitado no chão. É o que, Gabriel? Opa! Que beleza, que beleza. Oh, louco. Ah, a Ibana tá na escada aí. Bom, realmente, cara, tá uma porra. Na tua direita, cara. Ah, mano, o Gabriel fez 4K agora, hein? Eu não sei o que tá aqui agora, cara. Cara, na trepa, hein? Tá dentro, mano. Tá dentro, mano. Vai, Gabriel! Finish! O cara deu até K no outro lá. Ó. O cara tá muito em choque, mano. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Sei lá. Só vi um mob morrendo, mano. Vou até desmontar, cara, né? Opa, parece que eu peguei a Twitch de alguém. Tudo bem, cara. Relaxa, você não vai conseguir assistência. Tá doendo, mano. Vai aí. Nossa, que emoção! Que emoção! Nossa! 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 O cara tá falando nadinha, mano. Te liga na raiva dele. Já consegui uma assistência aqui, né? Falta só mais 4. Que beleiro. Faltam 5 segundos. O cara vai mandar um. Gória, o senhor! O Wesley matou o dele. Já matei o meu, moleque. Tira, onda. Tira, tchau. O Romero, o Camelo. Nossa, eu monto. Esse monto foi o primeiro, mas eu vou dar muito de ver. Ô, monto. Matou o cara, tchau. Quem morreu? Foi o Kairo? Foi o Kairo? Não, foi o rei. Tem um cara aí, e aí, Blix? Não. Não. O bicho tá pistola. Caralho, mano. Olha essa mira, meu Deus. Meu Deus. Direito. Não, não. Direito aqui, tô. Tô com um vício de vida, mano. Vídeo, mano. Eu tô com um vício de vida, mano. Puta merda. Tem drone de choque? Não. Se eu sair daqui, você que vai me fuder. É, eu já saí. Olá, Pulse. Tudo bem com você? Colocou uma claymola na escada? Colocou uma claymola na escada? Ah, isso é sério, velho. É no drone, velho. É no drone. Muito bom. Ai, meu Deus! Dentro do trem? Dentro do trem. Tá caído, eu acho. Tá caído. E aí, tá dentro do trem caíro. Dentro do trem caíro. Não sei, mano. Longe, tu morreu. Longe, tu morreu. Eu não vi ela lá, sabia? Eu olhei pra lá e não vi esse filho da puta lá. Não vi esse filho da puta lá. Eu não vi esse filho da puta lá. Eu não vi. Não vi esse filho da puta. Ah, tá foda. Fala assim pra ele, quero que você se foda. Porra. Ah, o cara... Quer mandar na forma que a gente joga agora, meu pau pra ele de óculos. De óculos? Aí, for só em cima lá, ô rei? Cinco e contando. Forceiro. O deonimus localizou o container biológico. Cara, foi nervoso, mas por que sem querer. Ó, vou pegar um aqui ó. Posicionando arame, faz parte. Rebundo munição. Entrou dois ali nesse cara. Ententei mesmo. Já caiu na próxima, sério isso. É burro. É burro. É burro. É burro. É burro. Falei, já que o pé é bom, vamos pro... ... ... ... Agora do botão de fogo, do botão de fogo, do botão de fogo, do botão de fogo, do botão de fogo. Porra, é o Glass? Nossa, que baleia, os meus são bem suscetigados, ai ai Ah, legal, o meu foi a S, ele ainda vem correndo pra essa menina Gabriel, a S foi a que ele arruxando e me tomou Eu acho que ele arruxando e me tomou uma facadinha, meu Acho que vou dar certo primeiro, Tati Só vamo Ah, tá, vamo, vamo, o cara vai devido Ué, tudo Tati, mano, é Tati 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 Ah, desculpe Pode de recruta, mano, vou atirar até a câmera Aí Poxa, vou de... Foi sem querer ou tem calma? É, tá bom, não Tava no meio, não O controle tava no meu colo, mano O que eu posso fazer? Acontece, cara Ontem eu fui falar com um amigo meu Que vinha deixar o dinheiro aqui em casa Aí eu deixei meu controle em cima no travesseiro Aí quando começou a partida nem percebi, mano Aí eu dei um teclado amigo mesmo Cara, eu entendo, viu Cara, eu entendo Eu tinha que querer, pô Tava no meu colo assim, ó E meu braço tava em cima Aí ele virou, foi na tua cabeça Foi só por incidência, só Foi só por incidência, só Aí também Não se vai nascer Eu vou nascer com você Só que não, né Prossiga até o container biológico e protejam E aí pro cara X1 O cara... Ih, cara Eles foram tudo marotar, hein Cuidado aí vocês O cara tá lá, ó Eu destruí a paradinha da mira A mira tá dentro da salinha lá Do lado objetivo Cuidado da puta, ninguém tirou a câmera Que balinha A mira tá do lado objetivo e a Valky tá dentro A mira tá dentro da vida Ó, mano, ó Que f*** Assistência para ferimentos A mira tava em cima, velho Ela saiu de lá... Ela saiu de lá do... Não sei que nem uma rola Ah, tá no objetivo Valky tá no objetivo Tá no objetivo Tem, tá marcando ela aqui Atividade Atividade Vai ficar lá Vamos lá Certeza Esse moleque tá cholando aí Tá, mano Tem que ter uma alimentação ali É, agora é pra garantir que eu vou ficar em primeiro Fiquei em si mesmo Mano, nós tem que garantir que eu partivo que ia estar com a mesa Mano, o cara... Nossa É tático É tático É tático É tático Suspeito, suspeito Meu Deus Ó, meu contato tá no colo de novo Pegar ele só vai dar certo Ah, meu Deus É, é... Dá pra ver, né? Já nasci como abaixado, moleque Não, mano Não, mano, aqueles caras são muito burros Eles caem em todas as minhas traps Meu Deus Não, mano, aqueles caras são muito burros Eles caem em todas as minhas traps Meu Deus Eu tô revezando aqui as traps Eu tô revezando aqui as traps Hahaha Pô, vinha da puta Pô, vinha da puta Pô, vinha da puta Tá caralho, mano Tapete de boas vendas prontas Dispositivo, né? O arão de guarda não foi preparado Esse doctor matou o... Ele fala que é melhor que eu Não, ruim Cara, minha trap na escada Tá porra Olha o outro, tem outro lá, tem outro lá Boa, meu garoto Meu brother Nossa, caí os dois na sua trap, mano É louco, quero botar no outro Agora eu posso bater a caneta Calma, calma, cadê ele? Ele tá longe, não vai conseguir Até cair, irmão, vai Quem é que tá vivo? O doctor? Sai Vai Ai, meu deus O cara tá aqui Puta merda Tô onde, tô onde? Vai, memo Só escutei o... Vou pegar a sua sala aqui Ai, meu deus, eu paro aqui Meu deus do céu Cadê? Cadê? Tá me seguindo, seu bosta Tá embaixo Refundo o carregador Tem escada Boa, acabou Até noite Eu vi o laser, né? Dá pra ver o laser Eu vi o laser dela também ali não Agora manda pra todo mundo Pra esse doctor aí Tu, bruxa Ver você? Vou mandar aqui, calma ai Só o pano de boas, que beleza Tchau Tchau Tchau